Os municípios de Goiânia prenderam ladrões de veículos em uma residência no setor Vila Maria. Na casa tinham quatro pessoas, três homens e uma mulher. No momento da abordagem, um deles conseguiu fugir. Com eles foi encontrado um veículo roubado, um revólver calibre .38 com quatro munições intactas, 50 gramas de maconha, entre outros objetos furtados. O capitão Leão conta como foi feito o flagrante. Foi deslocada uma viatura para o local e quando quatro elementos, sendo três homens e uma mulher, iam saindo da residência, eles se assustaram com a agonição e um deles conseguiu evadir. Os presos foram levados para o segundo DP de Aparecida de Goiânia. O delegado que cuida do caso afirmou que eles foram autuados em flagrante por crime de receptação e serão indiciados por prática de roubo de dois veículos, um Golf e um Fiat Uno com placas frias. O delegado explica o caso. Os proprietários dos veículos já foram acionados e eles reconheceram os dois como sendo os assaltantes. Cabe salientar que os veículos estavam com placas frias e também estavam com documentos falsos. Então, nosso objetivo agora é saber quem fabricou essas placas e como eles conseguiram essa documentação para esquentar esses veículos rodados.